Salve Tropinha, beleza? Aqui é o Vingador trazendo mais um jogo no canal aqui. Hoje a vítima será Ride of Heroes. O jogo possui enredo de fantasia, este é o fato que possui personagens com classes diferentes. Antes de você entrar na arena, você pode escolher qual você quer ser, entre o mago, assassino, guerreiro, caçador ou engenheiro. Cada um possui sua habilidade diferente. Os gráficos são bons, só que a jogabilidade é mais complicada. Se você é acostumado a jogar Free Fight e a mira cola no inimigo, aqui meu amigo, você vai se lascar todinho. É mais realista a jogabilidade, é mais complicada um pouco, tem que mirar certinho. Depois de morto, o jogador vira um filhote de dragão, você precisa fugir dele virar. E eu não consegui clicar no servidor brasileiro, estou jogando contra os gringos, estou enfrentando o gringo fim de uma égua. Vem cá, vem, vem. Está bravinha? Seu CPF está cancelado, cachorro safado. Vou correr, porque eu não peguei nenhuma arma, só estava com o poder, a habilidade dela. Olha, e aqui não tem carro. Você pega esse dinossauro aí, olha, e sai cantando marcha. É, off, não é? Quase que a meia está atrás. Vou pegar uma arma, não achei nada ainda. Vou falar um pouco agora do jogo. Pode focar esse dinossauro lá se quiser aí, porque não tem carro no jogo, né? É, e parecido com os outros Battle Royale, é isso aqui, eles têm um carro lá, mas o jogo tem carro, esse não tem. Olha, eu tinha um filhão aí, aqui. Deixa eu matar esse cara primeiro, depois o que eu estou falando. Vem cá, vem. Que incrível desgastalho. How are you? Vem cá, vem, cachorro. Olha, para mirar, está vendo? Está apanhando um pouco. Não, 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 não. Caturna, papau. Já tirou o gatão, vai. Volta, volta, vai. Assim, papau. Rapilar esse Caturna, também. Vamos aqui, vamos. Já estou pegando as mães. Olha, a WM. Oi, já tem outra aqui. Eu sabia não. E é, caramba. E é, jogador pra caramba esse jogo aqui. O jogo é bom, mano. Eu gostei do jogo. Só estou mais difícil de jogar free fight. Acostumado de jogar vai para um pouco. Mas por enquanto você está... e eu vou passar o seu nome para pintar no brilho do seu nível o que eu tenho que ficar parado com um já virou já virou bairro de seus amigos então vem tá com falta por lá pela escafora que bom vamos embora um dia tem mais outra aqui deu uma acelerada em que tá demorando baixar o Acertou a liberdade! Mas já tem mais outra aqui, cara. Quem me chamou? É um atrás de outro. Já virou, já. Não vai correr lá, vamos. Família dinossauros, dói. Aqui, vamos. Mais um gringo com o saco. Deixa eu ver. Acelerando, vamos embora. Não tem nada aqui, deixa eu ver. Outros ruídos. Hum, o que tá aqui? Uma gringa aqui? Olha o lance. Tem até lancinha aqui, ó. Já pulou pela... Tocou a habilidade dela. Eu não sei quem é a primeira parte dela. Não, certo. Tá pulando que igual pipoca. Toma. Será que eu não? Vai lá, vê se o CPF tá cancelado. Vamos que... Vai lá. Ai, caraca. Surpresa. Estou procurando aqui, ó. Vamos pegar o... Dino. Vamos que vou. Acelera, cara. Vai, hein. Estou procurando, né? Mas já tem um que não é lá longe, lá. Ó. Surpresa. Estou procurando aqui. Você é um bicho, meu amigo. Você é louco. Você é louco. Foi bem na cuca. Hum, hum, hum. Hum, hum. Caramba, isso aqui só corre maratona, sabe? Taca Kelly. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Surpresa. Agora vou dar um cavão. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Eu virei dinossauro. Então vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram do jogo aí, baixa aí. Tem na Play Store. E aproveita que é de graça. Se você curtiu da Gameplay aí, dá um like. Fui, galera. Abraço do Vingador aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.